O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo vai retomar o programa de redução de salários. Ele também defendeu o congelamento dos salários dos servidores públicos por dois anos. Olha, nas contas do ministro Paulo Guedes, com o congelamento dos salários dos servidores públicos, o governo iria economizar cerca de 150 bilhões de reais. Isso seria uma das contrapartidas para que a proposta de emenda à Constituição, que cria um novo auxílio emergencial, seja aprovada no Congresso. O governo ainda está estudando a data para voltar com aquele programa que permite não só reduzir salário, mas também reduzir carga horária dos empregados, ou ainda uma medida mais drástica, como suspender temporariamente os contratos. Empresários e a própria Confederação Nacional da Indústria estão pressionando muito o governo para que isso volte a ser feito, porque isso ajuda muito os empresários. Bom, numa entrevista veiculada num podcast, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez comparações com a Argentina e a Venezuela, caso o Brasil cometa os mesmos erros econômicos. Vamos ouvir. Para virar a Argentina, seis meses. Para virar a Venezuela, um ano e meio. Agora, quer ir para o outro lado? Quer virar a Alemanha? Quer virar os Estados Unidos? Dez, quinze anos na outra direção.